MANGUEIRA Mangueira sabe muito bem o que fazer Na avenida e não precisa ninguém dizer Mangueira sabe muito bem o que fazer Na avenida e não precisa ninguém dizer Ela é a maioral, rainha do samba, deusa do carnaval Ela é a maioral, rainha do samba, deusa do carnaval Quantos sonhos inesquecíveis Quanta luz, quanta ilusão Tanto amor, tanta beleza Embalando a multidão Quantos sonhos inesquecíveis Quanta luz, quanta ilusão Tanto amor, tanta beleza Falando a multidão Mangueira diz Mangueira faz Mangueira quer Mangueira traz Mangueira diz Mangueira faz Mangueira quer Mangueira traz Mangueira traz Mangueira traz Mangueira sabe muito bem o que fazer A maioral, rainha do samba, deusa do carnaval Quantos sonhos inesquecíveis, quanta luz, quanta ilusão Tanto amor, tanta beleza, embalando a multidão Quantos sonhos inesquecíveis, quanta luz, quanta ilusão Tanto amor, tanta beleza, embalando a multidão Mangueira diz, mangueira faz, mangueira quer, mangueira dá Mangueira diz, mangueira faz, mangueira quer, mangueira traz Mangueira diz, mangueira traz, mangueira faz, mangueira diz, mangueira diz, mangueira theory,封 difference